Não é normal, é muito ruim. Olha só esse cara aqui, à esquerda falando do Alexandre Moraes. O título do corte que a gente vai reagir é É preciso admitir algumas verdades sobre o sistema judiciário. E é um ponto crucial, porque parte do progressismo liberal se empolga muito com um determinado legalismo do nosso judiciário, com as posições do Xandão, algumas delas bastante controversas, eu mesmo jamais vou me esquecer que o Xandão é cria dos tucanos, do Temer, que ele é o jardineiro paraguaio. Vamos lembrar que o Xandão é o jardineiro paraguaio. Então, assim, é um cara que não se alinha em nada com a gente, em nada. E eu tenho para mim que boa parte das decisões dele, que circunstancialmente nos ajudaram, foram tomadas inclusive porque ele tem um ego gigantesco, inclusive um pouco desmedido e arriscado. Mas, como ideologicamente ele não tem nada a ver com a gente, é sempre muito arriscado que esse mesmo ego inflado, que ele direcionou contra o bolsonarismo, porque o bolsonarismo resolveu apontar para o STF, amanhã ou depois ele pode apontar para nós. Então, não é um aliado. No máximo, algumas de suas decisões nos serviram circunstancialmente. Então, assim, eu acho que deve ser interessante discutir isso, por isso eu escolhi esse corte. Então, sem mais enrolação. Aqui, pessoal, é interessante você ver uma pessoa de esquerda falar essas coisas, porque, se você lembra bem, eu venho falando a você há muito tempo sobre isso. Que o Alexandre de Moraes foi um cara escolhido pelo sistema para estar ali. Ele não foi o Lula. Ele não foi o Lula. Então, a gente precisa entender isso. Não foi o Lula que escolheu o Alexandre de Moraes. Aí você fala assim, ah, mas, Fábio, o Alexandre de Moraes gosta do Lula. Não gosta do Lula, pessoal. Ele não é petista. Ele está no sistema. Então, a gente precisa entender isso. Agora, o mesmo cara de esquerda aqui, o que ele fala? Que, às vezes, que ele nos beneficiou... Então, ele sabe que o Alexandre de Moraes beneficiou a esquerda. Mas não foi beneficiar a esquerda de uma maneira direta. Foi uma maneira indireta. porque o que ele estava tentando fazer era ferrar com o Bolsonaro. Ferrando com o Bolsonaro, beneficia a esquerda. Mas a intenção não era diretamente beneficiar a esquerda. Por exemplo, se ele tivesse, na opinião dele, o cara de terceira via ali, ele iria ajudar o terceira via, e não o Lula. Então, eu concordo aqui que o Xandão é esse tucano que seria ali, como a gente fez a live de hoje de manhã mais cedo ali, seria naquele centro esquerda, centro direita do negócio. ali onde são misturados. São a direita, a esquerda limpinha. Os tucanos são a esquerda limpinha. Não é extrema esquerda como o petismo. É uma esquerda limpinha, uma esquerda aceitável pela grande mídia. Entendeu? E aí